Ah, nossa, tem um monte de coisa pra fazer. Meu Deus do céu. Ai, tô no nível 1, pelo menos, eu acho. Quer dizer, eu acho que não é. Puta, que merda, velho. Será que vai ser tão fácil quanto os outros? Vamos fazer mais uma missão principal e a gente faz esse negócio. Aqui, já apareceu aqui. Banda de enigma. Agora é legado de sugueiro. Espero que seja tão fácil quanto os outros. Então vamos fazer uma missão principal e a gente faz tudo, todos esses legados. E, ah, sei lá. A gente vê. Quero fazer tudo antes de terminar a história. Levantando os mortos. Siga o mapa nos pratos. Leão. Hangar. Do Chakran, da Índia. Que ladrãozinho esperto. Estou com as outras duas. O que fazemos agora? Eu não sei. Diz-me tu. Um pouco de luz na escuridão. Estamos ocupados. Sai! Espera. Olha. É o mapa das cavernas. Descobrirei pra onde ele ganhou. Tu fica aqui. Mas... Merda! Leão! É, pelo jeito vai ser que nem os enigmas. Não vai ser tão fácil assim. Eu já tenho um guia aqui. Eu vou fazer logo, se porra. O cara já deu duas horas e meia que nem fiz. Eu vou fazer logo, se porra. Eu não sei. Eu vou fazer logo, se porra. Tu és ou não és especialista em abombamentos? Escolhe um, o comandante disse para esperá-los. Mais alguém prefere esperar? Onde está o líder? Falou! Tem outro líder. Não, não me abaste. Tem um fantasma ali. Não, não me abaste. Não me abaste. Não me abaste. Tem um fantasma ali. Que porra é essa? Não tem mais nenhum líder? Não, não me abaste. Vai, vai, vai. Pronto. Pronto. Que estranho. Pronto. 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 Eu não vejo o enigma E nomine patrie... Ed... Acender tudo, deve ser isso O que é isso? Alguma coisa está acontecendo Ah, tá, entendi Tem que fazer uma ordem Qual é a ordem? Qual é a ordem? Qual é a ordem? Falando em inglês Como é que eu não sei? Ah, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Eu não sei qual que é Ah... 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 Pronto... Desapareceu O Fantasma Que tipo de dispositivo é esse? É feito de luz, assim como um mapa nas luzes Ah... Uh... Uh... Ah... Ah... Está tudo bem Mister saitins é conectado para qualquer fonte de luz se usa lanterna Para revelar pistas, mapas e mensagens Ah, nossa Aprendi a recarregar Só apertar L3 E aí Não sei o que é Deixa eu prestar atenção Aprendi a recarregar Não sei o que é Ah, não Putz, os caras estão aí ainda Sacanagem Não sairás daqui Não sairás daqui Não está certo Não sairás daqui Não sairás daqui Não sairás daqui Eu fiz o primeiro enigma Devia ter salvado isso aqui Nossa, igual é Quando acabar o Assassin's Creed Unity Eu vou voltar para Assassin's Creed 4 Estou fazendo um multiplayer Porque está difícil de achar O negócio Achar servidor Achar partida Vamos olhar aqui O que é que ele fez? Mensagem? Fala que tem mensagem O que é que ele fez? Vamos olhar aqui O que é que ele fez? Vamos olhar aqui Aqui O que é que ele fez? Tem uma mensagem aqui O que é isso? Tem uma mensagem aqui Não Acho que não Não faz sentido isso aqui Não 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tá mais aqui? Beleza. Ali! A fechadura. Só falta a chave do ar. Ah, ninguém tem que pegar a chave do ar. Ah, missão 4. Beleza. Ah, essa santa aérea! Putz! Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei. Compartilha nas redes sociais. Adicione os favoritos. Se você quiser mais vídeos como esse de Assassin's Creed Unity, inscreva-se no canal. Pra você receber todos os meus vídeos no seu e-mail, é só clicar nessa rodinha do lado e depois colocar Envie-me em atualizações. É só salvar e você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail. E por último, me segue no Twitter, roupa BranderlineSpectro, pra saber os próximos vídeos que eu vou fazer. Vou deixar o link aí na descrição. É isso aí galera, valeu, falou!